Agora Porque Pude esportar pro meu amor Nunca passava agora E vou te ensaiando Quando o canário já não canta com certeza Se desgostou Piu, piu Piu, 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 piu Canta pro meu canarinho Para o que diz hora que acabou Piu, piu Quando é noite de luar Eu saio pra rua para meditar O meu milhão fazendo pra ver meu canário cantar O sol está no vento O sussurro das folhagens O gemido dos coqueiros Pede a ele pra criar coragem Nem assim O meu canário canta E da minha vida é tão triste O que dizem que eu saio Ui, ui Ai, ai Ui, ui Ai, ai Pela primeira vez eu chorei Porque eu fui desprezado pelo meu amor O meu barrago agora O meu canário já não canta com certeza Se desgostou Piu, piu Piu, piu Piu, piu Piu, piu Canta pro meu canarinho Parabenizar a minha dor Piu, piu Piu, piu Quando é noite de luar Eu saio pra rua para meditar O meu piu faz tudo pra ver meu canário cantar No sussurro das folhagens No sussurro das folhagens No gemido dos coqueiros Pede a ele pra criar coragem Nem assim O meu canário canta E da minha garganta Um triste gemido Sai Ui, ui Ai, ai Ui, ui Ai, ai Ui, ui Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai